Fala galera beleza que é o Evaldo Calais vou estar mostrando para vocês hoje pessoal o serviço que a gente está fazendo aqui na ilha do Frade a gente começou a ovenaria aqui e aqui na cozinha a gente vai precisar de fazer uma virga e contra virga vou estar mostrando para você como que a gente vai fazer isso beleza pessoal acompanha no vídeo aí não esqueça de deixar seu like se inscrever aqui no canal Zé Clery fazendo o serviço aqui pessoal vai ter ali uma bancada aí tem uma janela lá e uma janela aqui né então essa aqui é uma contra virga que a gente está fazendo e depois vai subir uma boneca dessa janela e uma virga em cima beleza então é sempre importante vou estar mostrando para vocês aqui é a contra virga tem que passar um pouco mas como aqui é um pilar de um lado e do outro nós estamos fazendo com cicadu né vai ter duas varinhas de ferro dessa eu furei aqui com o ferro oito com o broca oito e a gente vai estar chumbando com cicadu pedreirão Zé Clery Zé Clery é o cara aqui o adesivo plástico cicadu na verdade cicadu é é a marca né essa aqui mesmo é da vedacite ó é composto adesivo que une o ferro ao concreto ó adesivo estrutural de base epóxi e média fluidez dois componentes a gente tem que misturar esses dois componentes para poder secar é feito exatamente para isso tá vendo aqui ó fixar a ferragem no concreto ó cicadu no caso eu falei é da cica né e esse aqui é da vedacite aqui é aquela obra que a gente está na ilha do frade ilha do frade vitória espírito santo obra de demolição o cliente comprou a casa e está fazendo uma reforma geral né aqui tinha um telhadão bonito projeto colonial tirou vou até deixar uma foto desse telhado aqui que eu tenho uma foto desse telhado aqui vou deixar aqui do lado vai mexer na piscina também ó aí tem uns projetos certinho que a gente pode que a gente tem que demolir que que a gente tem que construir né aquela parede que aquela parede que a gente está trabalhando ali essa parede aqui tá vendo ó onde vai ter a bancada então a gente vai levantar na altura de um metro ali tá oitenta e cinco aí vai vir a vigota de quinze pra depois ficar com o metro vou mostrar outro projeto aqui aqui ó é essa aqui tá vendo ó a vigota que a gente está fazendo é essa aqui ela passa fora fora aqui até aqui mas depois vai ter essa boneca aqui no meio dividindo duas janelas né uma janela de um lado e outra do outro onde vai ter uma bancada aqui aqui outra bancada seca eu já gravei um vídeo anteriormente aqui mostrando essa proteção do piso beleza pessoal a proteção que é feita com gesso tá vendo vou deixar aqui no card vou deixar aqui no card esse vídeo que você está acompanhando com o dia que a gente fez essa proteção aí e aí e aí Aí galera já tá chumbado Dos dois lados Aqui os ecleros furam 10 centímetros Enfiou o ferro 10 centímetros Pra lá com o cicador Depois a gente vai fazer um espaçamento certinho Dentro da forma Pra concretar Aí galera Precisei sair Quando eu voltei os ecleros já tinham concretado a vigota Niveladinho com nível laser E o nível Aí galera Finalizando o vídeo aí da verga e da contraverga Fizemos a contraverga embaixo O Zeclero levantou essa paredinha aqui Fez uma vergazinha em cima Porque aqui vai ser uma cozinha Então o projeto pede essa janelinha baixa assim Ela só tem 50 centímetros de altura Por cima ali vai ser armário Onde os ecleros Vai continuar a avenaria hoje A gente tá passando ali o argamassa C3 Pra fixar Ali eu já mostrei nesse vídeo Que foi fixado com cicador Né? Duas varinhas de ferro Na contraverga e na verga E agora a gente tá passando a argamassa C3 ali Pra chumbar a lajota O pedeirão Zeclero tá aí Pra mais uma atividade no Zeclero Beleza galera? Gostou dá um like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser